Chevrolet, Ford, Volkswagen, não importa que carro você está procurando, o pátio da carro fácil é variado, multimarcas e o carro que você sonha em ter na sua garagem pode estar te esperando em uma condição super facilitada. Presta atenção, eu vou começar te mostrando este Polo, tá aí, Polo Hatch 1.6 2003, carro completo em R$19,900 a vista, barato, vem consultar pessoalmente a condição de financiamento, você pode fazer em até 60 meses sem entrada, traz o seu usado para ser avaliado aqui, olha esse EcoSport XLT 2.016, válvulas 2005, está completo esse carro, R$26,900 ou entrada, 60 parcelas de R$629,00. Para terminar, Costa Sedan Super 1.6 2001 com a quente desembaçador traseira e rodas de liga leve, R$15,900 a vista ou 60 parcelas de só, R$499,00 sem entrada nenhuma, gostou? Essa é a carro fácil da Vila Aue, fica na Marechal Floriano Peixoto 6951, a 500 metros do terminal, telefone 3092 1149, tem também o site, entra agora, confere o estoque, tem muito mais no ocarrofacil.com.br, vem pra cá!